E aí galera, sejam muito bem-vindos às lives de hoje. Hoje é sábado, tem live então, vamos atualizar a agenda de lives de hoje. Se faltou alguma live, comenta aí, já deixa aí nos comentários. E também me segue no Instagram, que tá passando aí na tela. Segue lá no Instagram, vamos para as lives de hoje. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje, vai deixando aí nos comentários. Vamos conferir as lives de hoje, sem mais enrolação. Às 15 horas você vai curtir a live com o Yassi, Vozes da Floresta. Às 15 horas no YouTube, você não vai perder. Vamos conferir a próxima live de hoje. Hoje é sábado, tem live então, vamos atualizar. Geoge Henrique Rodrigo, às 17 horas, para você curtir a live do Geoge Henrique Rodrigo. Confira a próxima. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje, já deixa aí nos comentários. É de Brito e Samuel, João Bosco e Gabriel. E muito mais, às 17 horas, tá live também. Cachaça Cabaré, para você curtir. No YouTube, o link tá aqui na descrição. Vamos conferir a próxima live de hoje, sábado. Confira a próxima. Ainda, você vai curtir a live com o Jean e Giovanni. Às 18 horas, para você curtir a live do Jean e Giovanni também. No YouTube. Confira a próxima live de hoje. Também teremos uma super live com a Emanuela Moraes, Suzy Navarro e muito mais. Para você curtir a live, a Calantros das Antigas, às 19 horas também. No YouTube, você também não pode perder. Ainda, DJ G-Sample, às 19 horas, a live do DJ G-Sample. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Vai deixando aí nos comentários e deixando o seu like. Mário e Túlio, às 19 horas, a live com Mário e Túlio também. No YouTube. Confira a próxima live de hoje. Comenta aí, deixe seu like. Compartilhe o vídeo e vamos conferir a próxima live de hoje. Limão com Mel, às 20 horas. E você não vai perder com as participações de Batista Lima e Edson Lima. A live do Limão com Mel também vai rolar no YouTube, às 20 horas. Vamos para a próxima live deste sábado. Confira a próxima. Vamos conferir a próxima live de hoje em seguida. E em seguida, você vai curtir uma super live. Alô, Mundo Rural Pontes. Iremar Pontes, você não vai perder. A super live Cachaça Cabaré com Gustavo Lima e Leonardo, às 20 horas, também no YouTube. Você não vai perder. Comenta aí se é a sua melhor live de hoje. Vai deixando aí, escreva no comentário. Vamos para a próxima live de hoje. Confira. Ainda você vai curtir a live com Peamelo, Zé Lito e muito mais para você curtir, às 22 horas, a live Beneficente com Peamelo, Zé Lito e muito mais outras atrações, às 22 horas, também no YouTube. E o link vai ficar aqui na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje. Mas e aí, você acha que faltou alguma live? Comenta aí. Deixa aí nos comentários qual o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo. Não esquece de me seguir no Instagram, que está passando aí na tela. Deixar um alô para nossos parceiros Mundo Rural Pontes, o canal Mundo Rural Pontes. Se inscreva-se lá no canal Mundo Rural Pontes. E também nosso parceiro Daniel, o moral do bairro do Bodocongó, na Paraíba. Alô, Daniel, o moral do bairro do Bodocongó e também Israel Pontes. Fique com o resumo de todas as lives de hoje e também as lives dos próximos dias. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Música